Olá pessoal, tudo bem? Que tal fazer hoje um lanche natural de frango ou então um bolo, né? Um bolo de frango, um bolo salgado. Então você vai determinar aí como você quer chamar. E tem muita coisa boa hoje, hein? Porque eu vou te ensinar um chantilly de batata, gente, para você fazer uma decoração em cima dele. E o sabor é maravilhoso, né? Então, ó, a receita está aqui embaixo na descrição do vídeo. Está tudo muito fácil. É só você prestar atenção porque é bem rapidinho, tá bom? Vamos anotar então os ingredientes? Aqui eu tenho 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado com um pouquinho de sal, tá? Então compra aí umas 500, 600 gramas, cozinha para poder dar 300, certo? 100 gramas de queijo tipo catupiry, aqueles bem firminho. 100 gramas de creme de leite. Aqui eu tenho cheiro verde, salsinha e cebolinha. 30 gramas de manteiga ou margarina, estou utilizando margarina. Meia cebola bem picadinha ou triturada, nesse caso aqui eu triturei. Sal para fazer a correção. Isso daqui, gente, é páprica doce, mas pode ser a defumada ou então coloral, tá bom? Para dar uma corzinha. Pimenta do reino e orégano. E agora a gente já vai levar isso aqui ao fogo. Eu já vou colocar aqui, então, ó, a manteiga ou margarina, tá? E vou refogar a cebola, gente. Então já põe tanto de cebola aqui e assim que já refogando um pouquinho, eu já coloco também o coloral ou a páprica, tá? Para dar uma corzinha. E eu gosto de colocar aqui, ó, porque ela dissolve muito bem. Deixa só refogar um pouquinho. Depois de tudo bem refogadinho, eu já vou acrescentar aqui também agora o frango desfiadinho. Agora eu vou diminuir o fogo, gente, e mexe bem, tá? Depois de bem misturado, eu já vou aqui, ó, fazer as correções com sal. Então, coloco uma pitadinha de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de orégano. Cheiro verde a gosto. Mistura bem. Nessa hora, você já pode até desligar o fogo, porque o frango já está cozido, já está tudo pronto, gente. Olha só que delícia. Depois você prova o sal. E agora, eu vou continuar mexendo aqui e misturando o creme de leite e o queijo também tipo catupiry, tá? Aquele mais durinho. Despeja todo o creme de leite. O requeijão. Mistura bem. E aqui está pronto, gente. Olha que creme maravilhoso, né? Ficou um frango bem cremoso, bem úmido. É só provar o sal. Já vou deixar ele resfriando. Vou começar agora na próxima etapa. Vou fazer agora um creme de milho, tá? Então, eu tenho aqui uma lata de milho. 240 ml de água ou uma xícara. 100 gramas do queijo também, tipo catupiry, aquele de bisnaguinha, tá? 100 gramas de creme de leite. 30 gramas aqui de manteiga ou margarina. Estou utilizando margarina. E meia cebola raladinha ou triturada, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é triturar o milho com a água no liquidificador. Depois eu vou fazer um refogado com a cebola, misturando os dois ingredientes. Por último, depois disso aqui pronto, aí eu acrescento o creme de leite e o queijo e refogo mais um pouquinho. Aqui eu vou colocar, então, olha, a margarina e refogar a cebola, tá? Depois disso aqui eu vou fazer um refogado. Antes de bem refogado, eu acrescento aqui, ó, que eu bati, né, lá no liquidificador. Agora é só mexer até engrossar. Eu vou também corrigir com o sal, gente, porque eu esqueci de falar do sal. Então, faço uma correção aqui e continua mexendo. Já ficou bem grossinho, gente, olha só, tá? Se você quiser, você pode até trocar a água por leite, não tem problema nenhum. Eu vou agora acrescentar o creme de leite aqui. E tá com fogo bem baixinho, tá? Coloca o creme de leite e o queijo também, tipo catupiry. E vou cozinhar mais um pouquinho. Continua mexendo, tá? Depois de já, ó, cozidinho, olha que creme lindo, gente. Eu vou deixar resfriar pra começar a montar, tá? O nosso lanche. Vou começar a montagem agora dentro da minha assadeira, tá? Eu já mostro pra você. Mas antes, deixa eu te passar um recadinho. Você sabia que agora você pode ser um membro VIP desse canal? É só clicar no botão Seja Membro e receber conteúdos exclusivos, tá bom? Clica lá e dá uma olhadinha nos conteúdos que você vai receber. Ajuda esse canal a crescer, curte e compartilha também. Bom, vamos lá, gente. Eu vou mostrar primeiro tudo o que você vai precisar e depois eu já vou montando. Bom, aqui eu tenho, então, o creme de milho. Olha como já tá, né, gente? Olha a textura, que linda. Tenho aqui uma cenoura pequena ralada no ralo grosso. O pão de forma, mais ou menos aí 600 gramas de pão de forma. Tirei as casquinhas da lateral, certo? O frango, que também já tá aqui até coberto. Ó, o frango já está temperado. Vou precisar de um pouco mais de maionese, mais ou menos 100 gramas de maionese. Requeijão cremoso também tenho aqui. É uns 200 gramas de requeijão cremoso, tá? E a minha assadeira, tipo aquelas assadeiras de bolo inglês ou pra aqueles pão de forma, certo? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o tamanho dessa assadeira. E ela está coberta com plastiquinho ou filme plástico. E agora eu começo a montagem. Eu vou começar forrando aqui o fundo, tá? Com o pão. E eu vou intercalando assim, gente, porque vai ficar um espacinho na lateral. Então eu vou colocando os pedacinhos que faltam, tá? E agora você vai intercalando, ó. Vou colocar um pouquinho de maionese na parte de baixo, tá? Pra poder deixar mais úmido. Um pouquinho também do creme de milho. E agora eu continuo com o pão, porque depois vem uma camadinha, gente, exclusiva, não é? Do franguinho, tá? Antes do frango, eu vou colocar o nosso requijão cremoso. Espalhar agora uma camada bem generosa de frango aqui em cima. Sempre dá umas apertadinhas, pra ela ficar mais compacta, tá? Continua colocando o pão. Um pouco mais de maionese. Creme de milho. E assim, gente, vai fazendo aí conforme você achar melhor, tá? Eu ainda vou subir um pouquinho mais pra ficar bem caprichado aqui. Vai ficar mais altinho. Eu vou cobrir um pouquinho aqui, ó. Pra dar uma apertadinha. Porque ainda vou pôr mais uma camadinha de frango, tá? Depois de tudo, prontinho, eu vou fechar, tá? Com filme plástico. Dar uma apertadinha novamente, pra acertar bem. E agora, gente, geladeira, por pelo menos três horas, até ficar bem friozinho. Porque precisa firmar antes de decorar, tá bom? Para a cobertura, eu vou fazer um chantilly de batata. Então, eu tenho aqui, ó, 700 gramas da batata cozida, tá? E eu triturei ela, gente, no triturador. Pra ela ficar bem lisinha assim, certo? Ela tem que estar bem lisa. Então, aqui tem 700, pode ser de 600, 700 gramas. Aqui, eu tenho 300 gramas do queijo tipo catupiry. E aqui, 100 gramas de creme de leite, porque é pra uma outra etapa, que eu vou fazer com ela um pouquinho mais mole. E um pouquinho de sal pra corrigir. Primeiro, eu vou bater a batata com o queijo tipo catupiry. E uma pitadinha de sal. Esse aqui, eu vou deixar reservado. Aqui tem a batata. Agora, eu vou colocar todo o queijo, o requeijão, né, tipo catupiry. E uma pitadinha de sal, gente. Muito cuidado, que é bem pouquinho. Aí, é só bater, até ficar tudo bem lisinho. Gente, tá prontinho. É só misturar, tá? Vou pegar uma porção dela, pra dar uma diluída no creme de leite, pra gente passar em cima da nossa torta, lá do nosso lanche. Peguei aqui, mais ou menos, ó, a metade, tá? Porque eu vou deixar ele um pouquinho mais fluido, mais molinho, porque eu vou passar em cima da torta. E o outro que ficar lá, gente, eu vou colocar aqui todo o creme de leite. E o outro que ficar, eu vou trabalhar com o bico de confeitar. Aqui é só mexer. E olha só, ficou um pouquinho mais molinho. Fica mais fácil pra passar, tá bom? Agora, vamos para a nossa decoração. Eu vou começar aqui, passando aquele cremezinho, né, de batata, que eu coloquei creme de leite, tá? Então, vou passar uma camadinha em cima e nas laterais. Agora, em toda a lateral, gente, eu tenho batata palha, bem bonitinha, bem extra fina, e vou passar em toda a lateral. Aqui em volta, eu vou trabalhar com o bico de confeitar, girando assim. Olha que lindo, gente. Olha isso. E esse aqui é o nosso chantilly de batata. E agora, você decora como você quiser, tá bom? Eu vou fazendo a minha decoração, depois você pode colocar a sua imaginação aí também. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto